Somente o aluno da escola pública pode aproveitar o programa Jovem Aprendiz? A gente responde daqui a pouquinho. Tem muitas pessoas que não estão correndo atrás do programa Jovem Aprendiz por pensar que é um programa aberto apenas para pessoas de baixa renda ou de repente alunos que estudam ou que estudaram em escola pública. Gente, qualquer jovem pode fazer o Jovem Aprendiz. Pode ser alguém com uma renda alta, com uma renda baixa, pode ser alguém que estudou em escola pública ou que estudou em escola particular. Enfim, qualquer jovem que atendeu os requisitos de estar entre 14 e 24 anos incompletos pode fazer o Jovem Aprendiz. Lembrando que é necessário a pessoa ter uma série de documentos porque quem faz o projeto Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, Aprendiz Legal, que é a mesma coisa, só são nomes diferentes que são dados para o mesmo projeto. Mas enfim, vamos utilizar o termo Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é um projeto que envolve qualquer jovem, independente de renda, classe social ou mesmo da escola que estuda. A única coisa é, quem estuda ou quem já estudou não está automaticamente cadastrado para fazer parte do programa Jovem Aprendiz. Então é necessário ir atrás das escolas que podem dar os cursos ou que podem trabalhar com o Jovem Aprendiz. Então, fique atento, não deixe de assistir os outros vídeos que falam um pouco mais a respeito disso. Se tiver dúvidas, mande, mande, obviamente, depois de assistir os vídeos que já esclarece muita coisa que vai ser um prazer acabar respondendo, tá? Um abraço a todos, aproveite a oportunidade e a gente se fala.